Live com uma imensa satisfação, porque a procuradora que analisa o caso Lula decidiu que ele deve ir para o chamado semiaberto, ou seja, sair lá da Polícia Federal de Curitiba e ir para casa, cumprir essa pena em casa. Não é o que a gente quer, nós queremos a inocência de Lula, porque já foi demonstrado, nós já argumentamos, os advogados já argumentaram, o mundo já sabe que Lula é inocente, menos a justiça brasileira, em especial a 13ª Vara de Curitiba, o TRF4 e essa turma do STJ que julgou o caso. Mas nós vamos continuar batalhando, e agora com esse ânimo novo, porque Lula vai poder voltar para casa e isso para nós é fundamental. Nós temos que lutar por uma liberdade mais ampla ainda para Lula, que é a sua inocência. Então hoje é um dia de júbilo, é um dia de alegria, é um dia que nós estamos muito contentes aqui, a bancada do PT, porque com esse posicionamento da procuradora, muito provavelmente vai haver a concordância da juíza corregedora, apesar de que é uma pessoa que também cria muitos problemas. Mas vai ser um avanço, nós vamos poder ter Lula mais próximo, mais próximo do povo, mais próximo do partido, mais próximo das lideranças políticas desse país, para a gente poder construir com mais força ainda, a resistência a esse governo Bolsonaro. Uma resistência que nós temos que fortalecer. Obrigado. Obrigado.